E para governar Campinas, Jonas Donizete contará com o apoio de Henrique Magalhães Teixeira, escolhido vice-prefeito dias antes das eleições municipais. Esse é o primeiro cargo público que o jovem assume, iniciando assim a carreira na política. Henrique Magalhães Teixeira tem 32 anos e nenhuma experiência política. Porém, carrega o histórico familiar da gestão do pai, o falecido ex-prefeito de Campinas, José Roberto Magalhães Teixeira. Estuda música desde os 12 anos de idade, chegou a tocar bateria em uma banda e hoje atua como professor. Trancou a faculdade de Direito, onde estava cursando o quarto ano. Virou vice do prefeito Jonas Donizete após a candidatura de Paulo Rodrigues da Silva, o Paulão da Unicamp, ser impugnada pela justiça com base na lei da ficha limpa.